Muitas vezes nós pensamos que o bem está naquilo que nós projetamos. Quantas vezes nós não projetamos algo para o nosso bem e mostrou-se prejudicial para nós? E muitas vezes não gostamos de fazer algo, mas Allah mostra-nos mais tarde que afinal é ali onde residia o nosso bem. Por isso mesmo Allah diz, talvez vocês possam detestar algo que na verdade é bom para vós. Vocês podem gostar de algo quando na verdade e no fundo é prejudicial para vós. Allah sabe, mas vocês ignoram. Por isso a melhor coisa quando nós estamos a fazer doa, você não pode pedir a Allah, Ya Allah, dame coisa X. Não, você não sabe se a coisa X vai ser bom ou mal para ti. Peça Allah, Ya Allah, dame aquilo que sabes que será melhor para mim. A escolha de Allah é a melhor escolha. Se tu escolheres para mim, se esta coisa for benéfica para mim, Ya Allah destina-me, dame. Se for prejudicial, afasta-me. Mas outros seres humanos dizem que não, pode ser prejudicial e eu quero aquilo só. Porque vi benefícios. Eu tenho uma visão. A tua visão não pode se equiparar ao conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala.